Nós estamos aqui na cidade universitária, na chamada Bolinha, onde o pessoal se reúne para treinar ciclismo. Estamos aqui com dois paraciclistas campeões brasileiros, Maurício Dourado e o Felipe Magela. Maurício foi bicampeão brasileiro de mountain bike e é o vice colocado no ranking nacional de 2017, na categoria dele. O Felipe também é o vice campeão brasileiro de 2017 no ranking. Os índices de violência no Brasil, em geral, contra todo mundo, são muito altos. Existem estatísticas de outros países, inclusive, mas que o Brasil deve se assemelhar, que dizem que a violência contra as pessoas com deficiência chega a ser quase duas vezes maior do que para as pessoas em geral. Você já ouviu falar disso? Não, desconheço essa estatística, mas já vi casos de cadeirantes que foram competir também no paraciclismo, que foi assaltado logo após a competição, voltando para casa. Desconheço outros casos, mas eu acredito que, pelo menos por aqui, acho que não muda muito. A criminalidade não tem escolhido muito quem vai ser roubado e quem não vai ser. Maurício, você disse que faz 21 anos que você é paratleta, paraciclista. Maurício, a Secretaria de Defesa da Pessoa com Deficiência está lançando o curso de combate à violência contra a pessoa com deficiência. Se você, e se você, Felipe, fossem professores, instrutores desse curso, o que vocês diriam para os seus alunos? Como combater a violência contra a pessoa com deficiência? Eu acho que, assim, o princípio de tudo é informação, né? A gente percebe que hoje as pessoas ainda são desinformadas em relação a pessoas com deficiência física, porque são vários tipos de deficiência, né? Tem a mental, tem a intelectual, tem a física, aquela que a pessoa já nasceu com deficiência, ou que adquiriu a deficiência. Então, eu acho que o princípio de tudo é educar a população. A pessoa precisa saber, precisa ter conhecimento, coisa que não existe hoje. Então, diante de um curso voltado para a violência para pessoas com deficiência, o princípio eu acho que é o conhecimento dos tipos de deficiência de cada pessoa, de cada indivíduo. Você concorda, Felipe? É, eu acho que a base de tudo é a educação. Então, é preciso adquirir o conhecimento, como o Maurício disse. Com o conhecimento fica mais fácil, diminui essa violência, todas essas intercorrências com a pessoa com deficiência. Acho que a educação e o conhecimento é a base de tudo, né? Ok, bora treinar então? Bora treinar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti